Aí gente, hoje é o primeiro treino oficial da Unity Force, dos professores da Unity Force. Todos eles, olha só. Todos eles, era pra começar às 14 horas, já são 14, 14 e 9 já, e tá quem aqui ó? Igor. Peguei Uber pra chegar no horário, tá? Pegou Uber? Pra chegar no horário. Gastou dinheiro à toa, pra chegar no horário. Maurílio também chegou no horário. Cheguei antes. Chegou antes. E o Kenny chegou atrasado, mas chegou... Cheguei dois minutos atrasado. Mas tá atrasado. Porque eu fui simpática, parei pra cumprimentar as pessoas lá embaixo. Aí eu demorei dois minutos pra chegar. Então você podia chegar antes pra cumprimentar as pessoas e chegar no horário. Meu processo, tá? É o meu processo. Isso é um exemplo, né? É, eu fiz perna hoje, eu mereço. O que você quer dizer, Maurílio? Eu não tenho nada. A que sabe manter um vlog. A que sabe manter um vlog. Cancela, Maurílio. Eu nunca fui bom nisso, não é meu corte. Tá bom. Desculpa, gente, que ele é aqui mesmo. Tá, o Kenny aqui é o professor de K-pop às sextas-feiras, às dezoito horas. Às dezoito horas, isso. Maurílio? Professor de K-pop às sextas-feiras, às oito e vinte. Oito e vinte. Olha, já fala às oito horas. Você fala às oito horas. E o Igor, de coreografia? Das seis às sete horas, toda terça-feira. Toda terça-feira. Hoje o Igor que vai ganhar o treino. O que você vai passar hoje, Igor, pra nós? Rolls. Rolls. Punho, cotovelo. Tudo, mano. Tudo. Hoje é o Rolls. E cada semana vai ser uma pessoa que guia o treino. Ficou, Nick. Conectou. Ficou, Vick. Se a pessoa vir, né? Porque pelo jeito... Se a gente conseguir manter esses treinos. Vou postar esse aqui, vai ser o primeiro e o último, talvez. De cinco e confirmaram, quatro estão aqui. Só não vieram. Você não confirmou, né? Não, falta o sapo, o Trax. O Traquenas confirmou? O Traquenas confirmou. A bio não vem. A bio viajou. Ela falou que vem, sim, não vem. O Josh ficou zoado, lesionado. Sério? Foi alongado, zoou as costas. Ele já tava. Ele já tava. Passou a aula, inclusive. Ele tava lesionado. Ele tava perto da gente, eu vi que no meio da aula ele parou. Ele ficou alongando. O atrasado chegou. O lançador de música, com o novo som. Paguei as dez, mas vou chegar atrasado, você sabe. Esse aqui é o Trax, Traquenas. TikTok chamba. Aula de terça-feira. As terças-feiras, das oito às nove. De? Pop. TikTok. Let's go to Pop. Como é o Pop? Mostra um Popzinho. Popzinho é tipo um... Oh, shit. God damn. Uh, uh. Isso é aval. Nononono. Vai, bora começar mesmo com nós. Vai deixar registrado, porque daqui a dez anos, a gente vai olhar e falar, o primeiro treino da Lina de Força vai ser louco. Isso aqui vai tudo pro documentário daqui a uns anos, entendeu? Alguns momentos depois... Tem engano já. Foi quantas... Quantos minutos de treino? Foi nem uma hora. Beleza. Agora a cipherzinha, só pra ter o material. Naquele pique. Não, já vi de figurino. Já vi de figurino? Figurino. Nononono. Qual que é o figurino de hoje? Aqui, ó. All Starzinho. All Starzinho, clássico. O boneco aqui era do Quinho. E a blusa. Eu gosto. Vai tudo pro documentário. Vai tudo pro documentário, né? Registrado. Ó, essa calça aqui é o que eu falei pra você. Que eu comprei no AliExpress lá. Chegou? Chegou, mano. Comprei. Quanto você pagou? Quanto eu paguei? Eu tô esperando a minha chegada. Acho que você tem que dar conta. O que eu te caminhei lá? É. Depois você me fala como quer. Isso aqui é o que eu pedi, mano. Se quiser também eu te mando no ringue depois. É mó boa. Me manda, mano. Caralho, isso daí é da hora. Eu ia falar pra você. Eu ia falar, caralho, Thiaguinha. Saca o site. De veludo, mano. Comprei duas. De veludo eu gosto pra caralho. É, bolo. Azul e que cor? Azul e bege. Beige meio branquinho. É, meio branquinho. Obrigado. Só pra ter. Pra ter essa foi, mano. Será que vai chegar da hora ou não? Chegou. Chegou, mano. Caralho, Thiaguinha. Depois eu quero ver o seu. Aí, se você for da hora, vou comprar o seu. Você comprou o que eu comprei. Pode ir. Chocolatinho. Pra dar aquele docinho. Aquele doce vegan. Doce vegan. Você é louco, né? Pra dar um. Pra dar um. Um up. Pra dar um bum 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 bum. Saipersinha de leves, então? Agora é pia valendo, entendeu? Agora é a mostrância. O que é isso? Quebrou o pescoço, pai. Quebrou o pescoço? Biscadeira. Essa é a mistura do Brasil com o Egito. Entendeu? E outra. Em terra de saci, qualquer chute é voadora. Acabou? Acabou, mas tá começando ainda, né? Porque tem as aulas agora. Tem as aulas agora. Diga essa passagem. Bumerangue, faz um bumerangue aí. Vem aqui, mano. Não, mas tá curto. O outro voltou. O meu irmão tava falando. Ah, não, não. Tira a outra, viada. Ficou puto. Let's go, Will. Mais de novo, mano. Vamos devagar, conta 7, 8. Tira uma retinha, tira uma retinha, pai. É, retinha sem aparato, sem mexer. Dois, três, cinco, seis, sete, foi. Eu faço barulho e como se não comemorando aqui, você apareceu. Nice. It is about... De hoje tá pago. E aí, já vai me mandar aquelas pra botar no feed? Pro e-transfer? Ah, sabe por quê? Porque o público tá pedindo. No Gmail lá, você vai ver. Hoje à noite vai cair lá. O público exige o conteúdo. Vai cair a notificação ali, ó. Aí a gente dá. Primeiramente, dá aquele clique, dá aquela comentada. Dá aquela salvada. Se inscreva no canal. Dá aquela pra botar aqui. Arrasta aqui pra cima. Não, 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 não. O cara é muito marqueteiro, né? Você sabe, Tim. Não, 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 não. O pescoço começou a doer de novo. É mesmo, pai? Ah, mas também fez os bagulho lá que, meu Deus, né? O que foi? O pescoço dele. Caralho, viado. Você cadou. Moleque, você fez assim, assim e girou. Girou. Você não quer dar o seu pescoço. E ainda pegou no beat, né? Pegou no beat aí, né? Caralho. Tá registrado, tá registrado. First practice, you know, bro. You're everything. You know. This is... You need force team, you know, bro. You need force fam. Talk to me. Talk to us. Talk to us. Uh-huh. Uh-huh.